Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Então bora aqui rapaziada, hoje trago pra vocês, cara já era pra ter, isso aqui era pra ter sido o primeiro momento de felicidade Porque eu já trouxe a parte 2 e a parte 3, só que hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal da CMzinho que é esse aqui ó Momentos de felicidade Rainbow Six, parte 1, já tem a parte 2 e a parte 3 no canal Eu comecei ao contrário, eu comecei pela última parte, não sei o que deu em mim nessa época aí, só sei que comecei ao contrário Então eu vou trazer pra vocês, tranquilinho? Terminando essa partinha aqui, vai ser mais um momento de felicidade que vai estar entregue do SMzinho Tranquilo rapaziada, já comenta aqui embaixo que o próximo vídeo você quer ver aqui, se inscreva no canal E é isso, sem mais enrolação, bora pro Reacts Eita! De felicidade, meus caros laranjas Que laranjinha Essas laranjinhas do Vitor é... Caraca, essa entra aqui ficou muito boa, cara Rapaziada, já deixa o like pra dar aquela moral, tá? Caralho do céu Não, como é que porra que ele caiu que eu mandei ele pro lavadinho, porra Eu não sei que esse bicho é esse ponto pra caralho Porra, vai tomar no fudor, prefeito seguinte, que porra é essa? Eu não tenho, eu não tenho bala, cara Sai da rua, filho da puta Meu Deus, o povo começa a me mandar mensagem agora Tem que dizer que aqui é tudo precário, velho Tudo precário, desesperado Pelo amor de Deus, o que é que eu faço, mano? Tem um carro aí, velho Eu sou um homem, velho Rapaziada, tem um aí que vocês estão pedindo pra eu trazer Que é a jogatinha normal deles aí, que eles trazem no COD Só que eu esqueci qual que, depois eu vou ver os comentários pra trazer pra vocês Acho que é o COD 2 200, alguma coisa assim Cadê meu carrinho? É Z, é G Obrigado, Toninho O que é isso? Não, não, não Vamos nessa porra, não Calma, miado Essa é 4, essa é 4 O下 de filho do raparilho O amor como é que eu pego de volta, miado? Acaba de mal Aperta F, olha, aperta F Ah, beleza, calma, calma Você vai levar um redshirt, sai lá Aqui foi só um momento Deixa eu pegar esse cara aqui que joga com martelo Porque ele tem esse olhar sensual Tu gosta de segurar na marreta, hein? Não, meu É, tô sentindo uma tendência, né? É porque ele tem a cabeça cada aqui, é por isso que ele gosta Eu vou lhe contar que eu tava pro caralho, sei lá, eu andava na expressa e apareceu alguma coisa chamada Kitchen, né, no mapa, mas não tinha nada. É a luzanda amarela aí, ó, é só você ver aí a distância e... Eita, porra. Ei! Ai, comeu de raio. Peraí, a gente começou agora. Começou tomando uma. Ah, amigo, eu não entendi não. O cara tá atirando na ilha da parede. O cara parece que tem visão raio-x. E você vai ver a raio-x. O cara mandou visão raio-x e colocou aquele negócio de... esqueci o nome, o Scouter. Se você não sabe jogar Rainbow Six, pode vir aqui que você vai aprender agora. O King não sabe jogar não, você tem que ensinar ele, o SMzinho. Sabe não? Tem que ensinar ele. Essa parte agora a gente tá jogando de Hotwish, tá ligado? A gente tem que fazer o mapa aqui, a gente tem que adivinhar como é que é o negócio. Achar a bomba. Quando a gente achar a bomba, a gente vai de lava-rapa. No lava-rapa do que tem a boca do tubarão. Cozinha a bomba. Isso. Onde? Onde é a cozinha? Só se olhar no mapa aí. Ele tem mapa? Sabia não o que é mapa nesse jogo. Se você olha pro cenário, é o mapa, né? Ah, vai ter o Manu, comecei que tem o mapa do lado, pô. Pessoa aí mesmo, foi safado? Eu vou lhe contar que eu apertei, né? Um troglodita. Quem que é o underground? Sai daí, underground! Vai tomar ali! Jogaram a violeta aqui, eu tô cego, porra! Socorro! Não dá pra entrar não, aqui não entra ninguém. Tem um carrinho aqui, viado! Feito de rapariga, abriu a porta aqui atrás. A gritaria da porra. É porque eu não peguei o professor, pô. Quando eu pegar o professor, o bicho vai pegar fogo. Como assim? Tu quer pegar o professor? Não, pô. Não é o Thatcher? Thatcher! Teacher! É o Teacher. É o Teacher. Aí a jogatina vai fluir, amigo. Aí cadê o Teacher? A gente tinha a teza do professor, pô. Não, eu tenho nada. Tu é doida? É não, eu vou pegar o mudo mesmo, véi. Abba, 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 abba. Que bosta, cara. Que merda, cara. O V tá doido, cara. Ai, tá bom. Esquece. Deixa eu parar. Deixa eu fechar o... Tem um drone na rampa aí, ó. No final da rampa tem um drone. O Google Chrome, porque o Google Chrome tem que esquentar, né? Veste na garagem. Ruxando em você, ruxando em você. Três caras na garagem, véi. Bora bolinha, bora bolinha. Calma, fiado. Poxa, não é calma não, amigo. É tiro. Olha aí, o caba tá aí, viu? Eu tenho bomba. Onde é que é o comando da bomba? Meu Deus! 34, senhor. Tá, capô. Deu nem tempo de eu me ver, meu irmão. Capeta. Deu nem tempo. Vai pra isso. Tocaram fogo no cinto. Não, meu irmão. Deu nem tempo. Bicho, eu só parei, dei tiro e voltei, pô. O tempo do caba me matar? Que porra é essa? Eu consigo obrigado a jogar, né, véi? Eu tenho que carregar meu time, né, véi? Tu trabalha com o que, véi? Tu trabalha falando... Bicho, obrigado a jogar. Eu tenho que carregar meu time. Tá certo, né? Vamo lá, né? Tá igual eu jogando Battle Beats. Rapaziada, hoje tem live, hein? E robando o produto da loja, tá valendo, hein? É, obviamente. Epa, meu patrão assistiu a live. É, não, pô, hein? Não roubou não, ele comprou, viu? Vitor, Vitor, Vitor. Oi. Na tua esquerda total tem um cara. Eu vou matar o cara. Vai, 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 vai. Eu vou te dar a vida ainda, vai. Vai, vai, vai. Não me deixa nervoso não, filha da puta. Como é que tu sabia disso? Eu tô com o drone ali. Pô, vai tomar no cu, pô. Mas não precisa me apéria, não, que eu não sei, não. Só vi o telefone chegando, pronto. Deu pra desviar desse Nokia, não. Não sei. Mas por que você me transformou? É, cara. Ô Fábio, você pegou o colete, Fábio. Eita que a porra, velho, tá rolando bagunça aqui. Ô Zanfa, você pegou o colete no chão? Ô Zanfa, você pegou o colete no chão? Ô Zanfa, tá filmando, é filha da puta. Caralho, é uma armadilha na parede, e aí, Capca? Fica em Capca, chama pelo nome, meu irmão, porque ninguém sabe quem é nessa porra. Pega isso aqui no chão, colete. Pega isso aí, ó. Ô Zanfa, Zanfa, pega o telefone aí, a ligação. Vitor, não tá com isso não? Cadê, é o Glazézéz? Cadê o Glazézéz? O Glaze é isso. O Glaze é ataque. É um ataque, né, velho? Porra, aquele eu jogo o gás e vai-se embora, né, velho? Isso aqui é sem futuro. É, eu peguei o agente errado aqui, ele tem uma granada de fumaça, velho. Veneno, veneno. Poxa, eu vou pegar o Mudo mesmo. Melhor, pô. Melhor jogar de Mudo, velho. Quando chegar na hora da briga, cadê o cara, Mudo? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. O Léo Lins Azul. O Léo Lins Azul aí, ó. O que é isso? Uma ligação pra você. Faz que eu vi. Eu tô com... Quer acobrar o... Eita, porra, olha o cara aí. Viu o cara aonde? Da onde? Aonde vai vir? Corre, Fabi. Da onde vai vir? Mataram o Fabi. Mataram o Fabi. Tô chegando. Pinguei, pinguei. Que pingar, meu irmão? Que entregoteiro. Eita, porra, socorro. Olha aqui, o cara aqui. Porra, Zanfa, meu Deus. Mataram o Greco. O Greco me matou aí, ó. Cadê o homem? Eu dei um tiro na cabeça de um cara ali. Não, deu o Zanfa. Não, pega o Zanfa. Pega a ligação, Zanfa. Pega a ligação, Zanfa. Joga a bomba do Zanfa não, Vitor. Meu Deus do céu, Beto. Eu achei bomba ali, ó. Rapaz, o caba golizando, Vitor, jogou uma bomba, velho. Ei, matei... Ei, ixi, quase. Matei o pai. Machuquei o cabo ali. Só tem eu. Tem lugar bonito aí na tua história. Machuquei o cabo ali. O que vai ter aqui é lugar bonito, velho. Tem até eu, se você quiser criar uma foto minha. O cara morre. O cara morre. A felicidade dele é porque ele deu dois dias no cara. Vai fazer um ensaio sensual, Zanfa. É foda, né, amigo? Eu tô achando que você ia lidar, velho. É um pretexto pra você querer tirar foto minha. Você não acha, não? Ah, a gente se manda. Cadê o cara? Eu tô aqui, bora, Catraca. Não subiço. Batei o cara, Catraca. Vai tomar o botão aí, não. Roubou o meuquinho, porra. Cadê, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, vai explodir. Vai, não. Pode não, relax. Cuidado, cuidado com essa porra. Vou levar o telefone aqui. Catraca, pega o telefone. Cadê? Socorro. Peraí, toma aí. Rapaz, fila da puta, rapaz. Me deu o red shot. Meu irmão, deu pra segurar o meu telefone, velho. Perdeu uma grande jogatinha. Pergunta pro PSK. Quem eu tenho que comer pra conseguir uma camisa da líquida autografada? Ah, esse tem que virar homem primeiro, né, mano? Ah, esse tem que virar homem primeiro, né, mano? Ele é bichinha e também ele é gay. E assim mesmo, e cadê a galera LGBT não ganhando pra duplado, não é, velho? Claro que... Claro que essa sinuca de bico, essa sinuca de bico aí, essa aí... Aí, agora pegou fogo, porra. Aí ficou triste, deu ruim, viu? Por isso que o Farakos nunca teve uma camisa da líquida. Agora a gente tá entendendo. Agora eu tô entendendo, velho. PSK foi lá, voltou pra terra dele, falou com o Gugu, de volta pra minha terra, chegou lá na moral. Churrasco e camisa, gabonada. Esse é da Chiel, me... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mete os peitos, mete os peitos. Catraca, catraca, isso, catraca. Plata, plata, plata. Bora, vai. Morri, fudeu. Zanfa, pela morte de Deus, Fábio. Não brinque não, Fábio. Bota a bomba, Fábio. A bomba, Fábio. A bomba, bomba, bomba. A porra da bomba, Fábio. Olha a boa pra saída, Fábio. Pelo amor de Deus, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio, inferno. Vou arrepender, Fábio, cai de tu, pelo amor de Deus. Tá muito ruim, Fábio. O que, filho da puta? Achei que ia fazer no objetivo? Pô, quando eu achei a bomba, os caras matam os caras. Tem uma determinação no vídeo de entrar no bombe ali. Pô, meu irmão. Falei pra você, você tem que seguir o código de barra, que ele vai direto. Não, faz com que ele usa hacker e sabe onde é que tá os caras? Você achou que por que é o código de barra, pô? Ah, entendi. Pô, os caras fazem a leitura, eu já... Entendi, é um cababão da porra, velho. Vale quanto, esse código de barra, se eu passar na leitura, vale quanto? Não, e eu cheiro, o que é isso? Passa no teu leitor? Eu tenho leitura aqui, amigo. Se você chacoalhar bem, ele precisa um negócio branco, um óleo... Um óleo dele aí. Não sei se ele vai poder fazer a leitura certa que você quer, né? Ô, Fábio, tem que acabar aí, Fábio. Sai daí, Fábio. Viado, ligado, porra. Eu peguei um, porra. Porra, que atratou? E o outro? Eu não sei onde tá. Meu irmão, tem uma janela queimada aqui, velho. Mano, tem maldade, rapaziada. Jogar um jogo, esse jogo é de estratégia, é tática aí, ó. Rebel Six é tática aí, eu tentei jogar, não consegui. Cara, você tem que sair na manha, pensando... Não é nessa gritaria toda. Ih, eu sei, meu irmão. Cadê o caba? É tudo muito rápido, Catraca. Mata ele, Catraca. Socorro, meu irmão. Catraca, eu levei um tiro, Catraca. Catraca, o cara vem aqui, porra. Eita, porra. Pera aí, porra. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 eita, amigo. Olha o teu life, Vitor. Esse jogo não recupera life, não, filha da puta. Eu tô aqui, ó. Tô marcando o pixel, Fabio. Marcando o pixel, Fabio. Só tem isso aí. Só tem um vivo aí. Filho, Vitor, sai daí, pô. Tá uma medonheira ali, velho. Cadê o cara? Ih, eu sei, meu irmão. Tô atirando no nada. Filha da puta. Achei! Eita, porra. Ajuda aqui, meu irmão, que eu tô deitado. Vou aí te levantar. Me ajuda aqui, pô. O caba tá chegando. Ele tá ligado que ele me OVJou. Catraca, catraca. Vem a visão, tá? Calma! Meu Deus do céu, velho. Tá em cima. O que é esse carrinho aqui? É nosso, porra. Ainda deu um ataque. Foi mal, viado. Pensei que todo mundo tinha carrinho nessa porra. Estica o escudo. Estica. Atica o escudo. Atica o escudo. Atica o escudo. É o botão do meio do mouse. Botão. Vou chegar por cima. Vou chegar por cima. Um, velho. Olha, que montanha da peste. Vou chegar por cima, botando pra fuder, viu? Olha, aqui, ó. Tem carro. É isso. Olha o fervado aqui. Eu morri por... Porra, velha negra. Maguei ele. Porra, meu Deus do céu. O caba chegou, cara. Tá em baixo? Vai chegar por cima, botando pra fuder, velho. Espera. Nossa. Operações especiais, meu irmão. Você tá com o corpo dele, cara? 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 Opa, tem jeito aqui, velho. Eu já vou aqui, ó. Na malandragem, viu aí? Isso aqui eu aprendi na época da escola. Calma. Olha, nessa salinha aqui, tem uma... Me viram, me viram. Me viram, jogaram veneno em mim, meu time. Me envenenaram, meu time. Socorro. Vai, que eu tô na frente. Cadê o médico? Batei a F, pressionado. 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 Tá escrito ali, ó. Eu tô envenenado, porra! Batei a F, pressionado. E eu sabia o que tinha que fazer, rapaz! Primeira derrota do dia. Mas isso acontece, pô. Acontece. Você já matou alguém nessa partida? Eu matei quatro caras. E você? É, matei. Eu tenho dois, amigo. Ah, meu cabocê é melhor que eu. Tá perdendo pra mim, cabocê tá fudido, né? Eu tô em seguida, você tá em último. Você faz ponto. Esse negócio de ponto não trabalha com ponto, não. Trabalha com matança, meu irmão. Trabalha com violência. Tá certo, tá certo. Negóis de ponto eu tô em escola pra ganhar ponto, meu irmão. Meu amigo, como é que eu invado aquela madeira lá sem atirar nela? Não, calma. É, eu perco um F. Quer dizer, G, desculpe. Matei. G, desculpe. Entendeu? É, G. G é Caimor, filha da puta. É porque então você não tem um explodidor de bomba, porra. É que não tenho. Eu sou um transmissor da Twitch, caralho. O cara tá em cima aqui, velho. Fábio, vai, Fábio. Vai, Fábio. Mete bola, Fábio. Isso, Fábio. Pega a bomba. O caba na frente, Fábio. É dois caminhos, um pior que o outro. Um caba se vê, o outro não se atira. Fábio, planta, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Pela amor de Deus, Fábio. Meu Deus do céu. O caba parece que é imordido. Oxe, o caba tirou pela parede. Que porra é essa? Eita, porra. Grecota acabou. Isso aí, ele felou. Ele sabendo onde você tava. Essa é a sua função. Qual a minha função, o cara de matar os caras? Eu já tô fazendo isso já, pô. Matei o meu já. Caralho, eu não matei ninguém. Vai se fuder. Ninguém matou ninguém, caralho. Como assim? Como assim? Vai que tá, vem. Pra você ver. E aquela caveira ali, né? Não é eu matei um cara, não? Foi o contrário. Aquela caveira ali, amigo. É morte, porra. Essa, essa operation aí, Burting Horizon. Serve pra que, ô PSK? Foi aí? Essa Burting Horizon. É a operação que lançou a passada. A última operação que lançou. Entendi. Tem um que de novo. Vai lançar ainda, não? Aí. É, na verdade vai lançar, né? Fudeu. Melhor perguntar pra não tá pro teto. Meu Deus. Rapaziada, desculpa os latidos aí, porque eu tirei o ruído. E às vezes vocês não escutam nem o dom de nada. Infelizmente aqui o bóbulo de pé não caiu. Catraca, eu vou de rapel. Catraca, tem um carrinho descendo. Vitor, Vitor, desce. Vitor, Vitor. É meu, é meu. Desce, desce. Entra nessa porta aí. Olha o rapel. Tem um carro ali, Catraca. É meu, é meu, é meu. Eu vou tacar uma bomba ali. Que que tá rolando aí em cima? Eu matei, gente. Cadê o carro? Eu matei, gente. Mija nesse, filha da puta, Zanfa. Peraí, eu matei o DJ Liquid Cake aí, ó. Tem um cabaquinho, ó. Ei, Zanfa, pelo amor de Deus. Matei, matei, não. Boa, caralho. Ei, eu matei o Mel, filha da puta. Vai se fuder. O Zanfa me matou, filha da puta. Eu matei o Vavo. Cadê o bicho? Bora, degraude. Para de deitar, filha da puta. Vai ser reclamado, amor de Deus. Esse é, menininho. Vamos esconder aqui nesse lugar, gente. O caba tá onde? Foi no degraude. É, no chão deitar. Não vai, degraude. Ele tava atrás de um cadáver, degraude. Mas tem outro lá no fundo atirando. Então, ele tava se escondendo no cadáver, pô. No difuso. O Fafa do meu time me matou, velho. Ele tá aí, Catraca. Mete bala nessa porra. Peguei, peguei um. Peguei um. Vai, Zanfa. Vai, Zanfa. Tu vai morrer melhor. Zé da Jeba, ajuda o cara. Vai, Zanfa. Qualquer canto, Zanfa. Mete bala, Zanfa. Zé da Jeba. Porra, Zanfa. Rapaz, velho. O cara foi covadir, pô. Ele tava atrás de um difuso. Cada um batou um, menos o Fafa. Pois é, que ele batou da culpa, Fábio. Pô, Zanfa, caralho. Tamo junto. Zanfizinho, fica na feira-genela e aperte pra pular. Vai. Vai? Aperte pra pular, aperte pra pular. Pois é, né, velho. Teve um negócio ali. Deu problema aí? Deu, que tinha um arame farpado ali. Eu me enganchei, caí. Vou pescar na próxima vez, não vê essas calas não, assim, porque tem um... Zanfizinho, vem aqui, Zanfizinho. Ah, onde? Vem aqui, ó. Quer entrar aí, pode entrar. Ó, você vai jogar uma granada bem aqui, ó, nesse buraquinho aqui, tá vendo? Pô, você quer que eu acerte mesmo? É gigantão, hein, buraco, pô. Aí, é foda. Eu me fiz uma pergunta, velho. Olha lá, vou lá no catraco. Catraca, catraca. Matoume, catraca. Auxilhão, catraca. Isso, catraca lindo, porra, catraca. Pelo amor de Deus, catraca. Olha aí, olha aí, olha aí mesmo. Mato bala, vai, Fábio. Pelo amor de Deus, Fábio. Que pichinho desgraçado de ruim, rapaz. Cala a boca, eu matei o meu, fila da puta. Bato porra nenhuma, corno. Matei sim, caralho. Sai, olha aí. O pichinho, ele olha o cara e fica namorando o cara, vai paquerar, é? Aí, é briga, Fábio, é guerra. Que é? Opa da festa. Pera. Matei, matei, Clemence. Com a minha ajuda, né? Porque eu marquei o pixel. Como é, vai? Um cabalinho, um cabalinho, um cabalinho, socorro. Pera aí, pera aí, morreu já todo mundo, não dá nem pra atendimento médico, cara. Não dá nem pra atendimento médico. Não, mas também você tá trabalhando nem demais. É porque os cabalinhos estão atirando na cabeça, Doc. Morri, morri, grana, morri. Eu resisti firme, velho. Eu resisti firme. Usa aí, pô, usa aí. Usa essa de atirar. Aí é cura, filha da puta. É como é que eu atiro em mim? Ai, aqui eu tirei. Pera aí, pega a ringard. Eita porra, caralho, catraca. O cara deu uma marretada ali, velho. Tem cara atrás da gente, Zanfas. Calma, calma, não se libera. Atira uma siglinga no catraca pra ele ficar com o escudo. Escudo? Vai, isso, catraca, lindo, catraca. Que gostoso. Até foi dois. Doubla que eu. Isso, catraca. É, isso, catraca. É gameplay, porra. Zanfa. Gostoso. Preste atenção, Zanfa. Oi. Zanfa, dá um tiro no catraca. Eu vou dar um tiro, eu vou atirar nele. Isso, bebê. Vai, catraca, agora vai, catraca. Filha. Eu não tenho mais. Mete bola, Zanfa, mete bola, Zanfa. Ah, meu Deus do céu. Tá na ponta de madeira ali. Zanfa, Zanfa. Isso, Zanfa, Zanfa. Direita, Zanfa, vai, Zanfa. É tiro, Zanfa. Entra, não, isso, esquerda, agora. Vai, Zanfa, vai, Zanfa. Vai, Zanfa. Cadê? Cadê? Não tô vendo nada social... Ah, é Sniper. Sniper é hacker. Sniper nem pode essa porra, velho. O cara tá vendo pelas paredes, olha lá. Roubão, ó. Sniper é hacker. Roubão. Não joga pra perder, não. Se jogasse pra perder, não jogava videogame, não, tá vendo? Já até piquei isso, então, esses anos todos aí, jogando. Não, porque eu tento ganhar, amigo. Se eu não só, eu não consigo. É o problema, né? Eu tive uma conversa com os caras dali, que os caras falaram, ó, velho, é o seguinte, a gente tá precisando de um jogador bom. Eu digo, ó, bicho, é o seguinte, eu não tô no perfil ainda não pra jogar profissional, porque eu tenho outras prioridades. Mas aí eu indiquei o PSK, né? O PSK foi e tal. Aí os caras falaram, pô, esse cara é gordo e tal. Tem que ser duas cadeiras pra ele jogar, é foda. Aí eu digo, não, é um menino bom. Obrigado, doutor. Tá em cima de vocês aí, o Sledge. Tá em cima de vocês aí, ó. Irmão, o que eu vou tá quebrando é tudo, né, velho? Eu vou subir. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer? Tá mirado, vai mirado, vai mirado. Tá aí dentro, tá aí dentro. Claro, a boia tem, viu? Aí, aí. Aquele cabalinho é puta, rapaz. Não diga você que aquele cabalinho é puta. Vai tomar no cu. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais, matei o meu, tá bom. Tá bom, tá bem. Não tem pra quê. Não, a gente precisa ganhar a partida, tem que só matar. A gente tá ganhando. Se o tempo acabar, se o tempo acabar, acontece o quê? A gente não ganha? Para, para, para. Vocês ganham, vocês ganham. O cara tá fora. Isso, a gente ganha. O tempo é da defesa. Tá lá em cima, tá lá em cima. Aí em cima aonde? Porque tem dois... Tá pra direita, tá pra direita, tá pra direita. Tá no pingo, tá no pingo. Não, velho. Ele tá só... É ele sozinho, né? É. Perdeu, perdeu já. Matei o meu, porra. Quem não matou? O negócio jogado de voo. O louco, matei o meu. Olha, tudo felizão, tudo monstão. Quando eu jogo de mudo, o jogo muda, porra. Não tá descendo atrás de você. Será que foi tu mesmo que fez isso, não? Boa noite, Levito. Tá marcando aí, o Kepka. Tá da plana. O cara metendo aquele jutsu cabuloso. Opa, opa! Tem dois aqui. Opa! Snake Eyes? Ah, não. Esse é Mizinho, que susto, cara. Opa! Achei o meu, viu? Entrou na minha linha de tiro, se magoou, viu? Que cagada é essa que ele tá matando os caras agora? Comigo não tem brincadeira, não. Entrou no escritório, lá. É só um tempo. Tá aí, você não tá aí? Eu sei que ele tá aqui. Eu vou buscá-lo. Olha o que é esse, ele tá sendo esportado agora. Pode me ver. Maravilha. Ele pode ver. Eu sou eu, pô! Eu não sei, meu irmão. Aqui só falta moralizar. Bota um reforço aqui, que a gente vai, velho. Aonde? Tô. Aqui, aqui. No pinga. Tira a cara dele, que já vira a gente. Não bota a cara aí, não. Bota a cara aí, não. Aonde, porra? Que é pra reforçar? Aqui, porra. Fala pinga. Pinga o caralho, meu irmão. Tá... É, caralho. Não é pra reforçar. Cadê meu negócio de reforço? Eu quero matar aqui. Eu quero matar no escudo. Eu já matei o primeiro, filha da puta. O que é meu otário? Pau no cu. Cadê o outro? Tem mais, tem mais aí. O senhor, patei aqui ali. Opa! Somebody died, my friend. Mais um, mais um. O cara se botou na Ashe, velho. Epa! Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Caraca, se ele me matar, eu falo que ele é embaçado. Ele tá giro em quem? Ó, tô me... Achei. Que isso, cara! Caraca! Ah, rapaziada, acabou, velho. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não vai ter mais nada, não. Acabou, rapaziada. Deixa eu deixar meu like, cara. Mas, ó, mais um Momento de Felicidade. Mais uma saga terminada. Parte 1, parte 2, parte 3. Já tá tudo no canal. Só pra vocês pesquisar, sim, rapaziada. React, Momento de Felicidade, Rainbow Six. E colocar React que estão no final, vai aparecer em todos os Momento de Felicidade dele do Rainbow Six. Tranquilinho, vai lá, dá essa moral. Maratona e se inscreva com o nosso inscrito. E pode comentar qual próximo vídeo você quer ver aqui. Tranquilinho? Forte abraço, valeu e falou!